Oi gente, o negócio tá feio aqui, viu? E aí ó, vou até mostrar pra vocês aqui, o rapaz que tava lá, ó, vou entrevistar ele aqui, ó, ó, pessoal, o negócio tá feio aqui, ó, o negócio não tá fácil não, eu tô aqui na 25 de março, o fogo tá comendo de primeira mão, o negócio tá feio, começou às 7 horas, segundo domingo da gente aqui, ó, rapaz. Vai dar um depoimento. Ó, vem ver que você viu.